Ai, não tem medo, não tem coragem não, vó. Eu não vou de jeito nenhum. Nossa, Deus, olha que lindo o peito dela. Tá cheio de leite já, todinha. Ai, estrelinha. Eu vou de medo das vacas. Teve um tempo que eu partava os bezerros, hoje em dia eu não tenho coragem mais não, acabou a minha coragem agora. Como que é o nome dessa aqui? Como que é o nome dessa? Formiga. Ah, essa é a formiga. Aquela é a estrela. Aquela é a estrela. E essa aqui é a irmã. A dona da formiga. Ai, que bonita. Eu acredito que vaca não gosta de mim, nem eu morro de medo. Eu não acredito que elas gostam de mim. Não, mãe, não, eu não acho não. Olha. Tá, não? Ela é bonita. Abelha? Abelha, essas abelhas, mãe. Essas abelhas. Pítulos. Pítulos. E aí O oxe, pítulos e limitação. Obrigado.